Tô com pena demais, sabe que você trocou firmeza por um de momento Agora tá na escala, vai, só problemas e vingança Ela não tem vergonha, essa mina danada Caí no papito, acabei dando a chama Ela se torna descolada, hum Essa vai de estudante, o que tem de peito dela tem de mimar E na bunda e mais um bop, let's go Chupa nesse pop, mama no nome é o carro esporte Rack só tem bigode, morrer meu mesmo é Deus não sorte Agora não, então digam amém Não sei porque cê tá esnovo Peraí, acho que já será Já sei bem, menina veneno Vive de momento, um caso sedento E ela quer errar mais de uma vez Eu não sou besta, não tem volta, mas não Tô com pena demais, sabe que você trocou firmeza por um de momento Agora tá na escala, vai, só problemas e vingança Ela não tem vergonha, essa mina danada Caí no papito, acabei dando a chama Ela se torna descolada, hum Essa vai de estudante, o que tem de peito dela tem de mimar Qual a melhor forma, pra eu poder te ver pelada Sem ter que ouvir todos os seus problemas Não quero saber de nada, eu só quero me afogar nas tuas pernas Esse feromônio, tá me deixando tonto Como você pode ser tão perigosa, quase perdi o ponto Ah, como você pode mexer com a minha mente, tá me deixando louco A palavra arrependimento, eu nem conheço, eu faria isso tudo de novo Hum, hum, nós é destaque por onde nós passa Queimando neurônio, fumando rachiste com ela suada Apertando o outro, contando dinheiro com ela pelada Ah, dá pra ver no teu olhar o que tu quer, porque tu não fala Acho que já será, já sei bem Menina veneno, vive de momento Um caso sedento E ela quer errar mais de uma vez Eu não sou besta, não tem volta, mas não Tô com pena demais, sabe Que você trocou firmeza por um de momento Agora tá na cara, vai Só problemas e vingança, ela não tem vergonha Essa mina danada, hum Caí no papito, acabei dando a chama Ela se torna descolada, hum Essa vai de estudante, o que tem de peitudo Ela tem de mimada E aí